Olá, amigos e amigas do TN, muito bom dia para vocês, agradecendo sempre a sua audiência e, claro, falando de eleições 2024. A TV Tribuna segue sabatinando os candidatos a prefeito de Vila Velha. Nós queremos oferecer a você, eleitor, uma oportunidade de comparar propostas, avaliar posturas, entender a visão e o compromisso de cada candidato com o futuro da sua cidade. Nós esperamos que você, amigo, amiga do TN, consiga ir à urna bem informado e fazer uma escolha consciente no dia 6 de outubro. E hoje nós recebemos o candidato à reeleição em Vila Velha, Arnaldinho Borgo, do Podemos. O candidato tem como vice o administrador Carlos Aurélio Linhares, do PSB. Candidato, bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Uma ótima oportunidade para a gente prestar contas e também esclarecer as dúvidas do nosso povo. Candidato, a partir de agora, vamos colocar o relógio na tela, já está começando a entrevista. Bom, o título do programa do senhor é É Hora de Continuar Avançando. Eu queria que o senhor me citasse duas áreas prioritárias que o senhor acredita que precise mais de quatro anos para avançar em Vila Velha. Olha, nós temos a saúde na nossa cidade, que quando eu recebi, recebia uma saúde muito ruim. Só para quem está nos assistindo entender, a cidade de Vila Velha tinha menor quantidade de unidades básicas de saúde do que a cidade vizinha, Viana. Nada contra Viana, mas Viana tem 100 mil habitantes, Vila Velha tem 500 mil habitantes. Ou seja, em Vila Velha tem uma população desse tamanho querendo entrar numa porta de entrada assim, bem pequena, funilada. O que nós fizemos? Nós estamos construindo dez novas unidades básicas de saúde, sendo que seis unidades básicas de saúde já foram inauguradas. E até o final desse ano, a gente inaugura mais quatro novas unidades básicas de saúde. Além de já ter inaugurado uma UPA, que é a UPA de Riviera da Barra, que passaram-se 12 anos sendo construída e no nosso primeiro ano de mandato nós concluímos a obra, abrimos as portas e nesse exato momento está salvando vidas da nossa população. Da mesma forma também com o CAPES de Jabaité, que passaram-se 13 anos sendo construído e nós concluímos a obra e hoje está de portas abertas atendendo as crianças e adolescentes. Da mesma forma que nós já contratamos mais de 400 novos médicos para atuar em Vila Velha, já contratamos 200 novos agentes comunitários de saúde. Quando eu cheguei nós tínhamos 29% do território de Vila Velha sendo atendido pela estratégia da saúde da família e hoje nós temos 100% do território de estratégia da saúde da família sendo atendido. Éramos 250 agentes, hoje nós somos 450 agentes de saúde e eu vou convocar maior número de agentes de saúde porque eu vou inaugurar mais 4 novas unidades básicas de saúde até o final do ano. São elas instaladas em Novo México, em Rio Marinho, Ipaú e também instaladas lá em Riviera da Barra. Nós estamos falando de 10 unidades e nós precisamos construir mais unidades básicas de saúde, ampliar algumas existentes que são muito pequenas para que a gente tenha a oportunidade de fazer uma política de saúde pública com excelência, eficiência e acolher muito bem a nossa sociedade. Vamos falar de violência no trânsito? O candidato recentemente teve um grave acidente em Vila Velha, mãe e filho atingidos na faixa de pedestre. Dados da SESP mostram que o município de Vila Velha está entre os primeiros do ranking de vítimas fatais no trânsito. De 2001 foi o terceiro com 36, 2022 o segundo com 45, 2023 o quarto com 36 e até junho desse ano em quarto lugar com 23 acidentes. Que ações o senhor pretende implementar para fazer um trânsito mais seguro? Tem que salientar que a cidade de Vila Velha tem uma das maiores frotas de veículos do estado do Espírito Santo. Você como bem colocou, a mãe foi atropelada junto com a sua filha, uma fatalidade, quero aqui deixar meus sentimentos para os familiares, é uma fatalidade que aconteceu, a mãe e a criança estavam atravessando um sinal verde para eles, para o pedestre, tinha sinal sinalizando para o pedestre, sinal vermelho para o motorista parar e estava em cima de uma faixa toda sinalizada. A cidade de Vila Velha tem sinalização horizontal por todos os cantos, por todos os lugares. Nós temos orientação com a nossa Guarda Municipal de Trânsito, que está indo, além de ir nas escolas, também faz nas ruas e nas vias, conscientizando os nossos motoristas e a cidade de Vila Velha já está licitando também radares para que a gente possa fazer com que a população respeite a velocidade máxima das vias. Prefeito, vamos falar de saneamento básico? Dados do Ministério da Cidade de 2022 apontam que a população sem esgotamento sanitário de Vila Velha é de 41%. A gente sabe que a falta de saneamento impacta em outras situações sociais do município. Caso seja reeleito, como é que o senhor pretende diminuir essa porcentagem da população sem esgotamento? Nós já estamos diminuindo. Nesse exato momento está sendo feita a ampliação de duas estações de tratamento de esgoto, que é a de Araçaz de Ulisses Guimarães e também 240 quilômetros de novas redes coletoras de esgoto que vai chegar até essas residências e empresas e bombear para as estações de bombeamento, acabando com os esgotos a céu aberto na cidade, sendo depositado nos canais, nos rios e no mar, para que Vila Velha possa ter sustentabilidade. Então nós vamos continuar ampliando o que nós já estamos fazendo. Nós saímos do zero, estamos fazendo a nossa parte. Em quatro anos não dá para fazer da noite para o dia tudo que uma cidade passou 20 anos esperando a ser feito, mas eu tenho certeza que nós estamos fazendo agora em dezembro. A gente inaugura essas estações de bombeamento, de tratamento de esgoto, para receber esse esgoto e em até três anos teremos a universalização do esgotamento sanitário em Vila Velha, ou seja, todas as residências ligadas na rede. Candidato, a gente tem uma pergunta do Eduardo Maia, nosso colunista de política do jornal A Tribuna. Vamos ouvir, por favor. Olá, Jorge. Olá, prefeito Arnaldinho Borga. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prefeito, um dos maiores mistérios naquele período pré-eleitoral, de pré-campanha, era quem o senhor ia escolher para compor a sua vice. O senhor acabou escolhendo Cael Linhares, do PSB, ao invés de Bruno Lorenzucci, do MDB, seu aliado, e era o nome, o presidente da Câmara, era o nome que muitos vereadores da sua base, praticamente todos, contavam que fosse escolhido. A gente queria saber se a sua relação com o governador Renato Casagrande pesou na hora de escolher Cael Linhares como seu vice, e se Bruno Lorenzucci continua apoiando o projeto do senhor à reeleição. A escolha de um candidato a vice-prefeito é uma escolha que tem que ser feita com muita responsabilidade. E eu fiz com muita responsabilidade, escolhi o nome de Cael, pela capacidade de gestão que ele tem, pela história de vida em gestão que ele tem, mas também pela proximidade histórica com o governador Renato Casagrande. Ele vai nos ajudar a governar a cidade, mas essa escolha foi pensando no futuro da cidade, para melhorar a vida das pessoas na cidade. Eu tive o cuidado de chamar o Bruno Lorenzucci e conversar com ele antes de fazer o anúncio de Cael, agora não cabe a mim falar da decisão pessoal dele. Bom, candidato, o senhor sancionou um projeto aprovado na Câmara, instituindo o Dia do Homem na véspera do Dia Internacional da Mulher. O senhor explicou em outra sabatina que já foi vereador e como prefeito poderia ter vetado, mas não fez porque respeita o legislador. Então eu pergunto, por que é importante ter o Dia do Homem? Olha, tem que perguntar ao vereador que fez essa lei, tem que saber dele por que a importância do Dia do Homem. Essa pergunta tem que fazer ao vereador e não ao prefeito. Mas como é que o senhor vê? Acha importante ter um Dia do Homem, já que o senhor sancionou? Em Vila Velha, assim como em qualquer outra cidade, tem dias comemorativos de diversas situações. Essa é mais uma que o legislador achou importante fazer, que é o vereador. E o município, não tendo inconstitucionalidade, publicou um rito automático. Foi uma fatalidade ter ocorrido no dia 8, que não era para acontecer. Bom, vamos falar de segurança. Dados da SESP mostram que de 2001 a julho de 2024, Vila Velha é com 477 homicídios. Fica em primeiro lugar somando todos esses dados. Homicídios dolosos, em números absolutos, não em 100 mil. Como é que o senhor pretende fazer para inibir a violência nesses próximos quatro anos, caso seja reeleito? Tem que salientar que o problema de segurança pública é Estado, mas o município faz a sua parte. Há exemplos dos investimentos que a gente faz na Guarda Municipal de Vila Velha. Fizemos concurso público para mais 65 guardas municipais. Esses guardas municipais foram treinados pela nossa guarda, porque nós fizemos a escola da Guarda Municipal em Vila Velha. E hoje já estão atuando no enfrentamento à criminalidade em Vila Velha. Além disso, nós equipamos com equipamentos mais modernos que podem existir no mundo. A nossa Guarda Municipal foram 300 pistolas a ponto 40, 20 escopeta calibre 12, 20 carabina a ponto 40, 5 novos fuzis, mais de 50 novas viaturas para patrulhar a cidade inteira. Estamos falando de equipamentos de proteção pessoal, equipamentos não letais. Estamos falando de capacitação constante da nossa Guarda Municipal para que possa atuar no enfrentamento. Mas eu quero falar para você que segurança pública não se faz apenas com guarda e polícia. Segurança pública se faz com investimentos e a Prefeitura presente nas comunidades. E é o que nós estamos fazendo. Já entregamos 25 novos campos de futebol. E até o final deste ano, a gente inaugura mais seis campos de futebol. Campo de futebol esse que tira nossas crianças e adolescentes da rua e coloca dentro desse campo para praticar um esporte e ser bons campeões no futuro. Nós estamos falando de 120 praças novas que nós já entregamos, que era de lazer na cidade de Vila Velha que não existia. Estamos falando que já foram entregues 16 novas escolas. Saímos de 45 mil crianças para 55 mil crianças matriculadas na nossa rede municipal de ensino. de duas escolas em tempo integral e hoje nós somos 11 escolas em tempo integral. Estamos falando que existia um fila de espera de crianças de 4 anos para estudar e hoje nós estamos pegando crianças de 1 ano para estudar e dando oportunidade das mães e dos pais irem trabalharem. Nós estamos falando que hoje as nossas crianças estão dentro da sala de aula, e estão dentro da sala de aula e recebendo todo o suporte necessário para que não saia da sala de aula. Todo ano ela recebe tênis, meia, calça, blusa de frio, bermudas, camisas, mochila, material escolar, material pedagógico e recebe ainda o Bolsa Aluno, que é um cartão que a gente deposita um recurso que esses pais podem utilizar em fazer aquisição de algo que possa melhorar o ensino dessas crianças dentro da sua residência. Nós estamos falando que hoje as nossas crianças, nas escolas, elas não comem mais biscoito e tomam suco. As nossas crianças hoje, elas almoçam nas nossas escolas. Elas comem carne, feijão, macarrão, arroz, verduras. Nós estamos falando de dar a oportunidade para essas crianças. Estamos investindo agora para que no futuro elas não possam ser punidas. Quando a gente fala de melhorar a segurança, a gente tem que falar do parque de iluminação pública, que nós trocamos todo na cidade de Vila Velha, que era iluminação a vapor e hoje a iluminação LED em toda a nossa cidade. Nós estamos falando também de unidades básicas de saúde que nós entregamos, que está fazendo o acolhimento dessas crianças e jovens. Nós estamos falando de CREs, de CRAS que nós entregamos. Nós estamos falando de dignidade para o nosso povo de Vila Velha, porque hoje nós somos terra de gente feliz. Candidato, agora eu vou falar alguns temas, né? O senhor vai dar a sua opinião, pode ser tema aberto ou fechado. Oito de janeiro em Brasília, para o senhor, foi um protesto ou foi um ataque à democracia? Eu acredito que essa polarização que existe no Brasil não faz as políticas públicas avançarem. Eu tenho andado muito durante esse período eleitoral e sempre andei pela minha cidade. E o que as pessoas estão preocupadas é o meu plano de governo, o que eu vou fazer para melhorar a saúde delas, o que eu vou fazer para melhorar a vida dos filhos delas, a rua que eu vou pavimentar. Eu quero falar para você que está nos assistindo, quando eu vou pavimentar uma rua, eu não bato na casa de ninguém perguntando se é de direita ou esquerda, eu simplesmente vou lá e faço a rua porque é necessário e é o correto a ser feito. Quando eu construo uma unidade básica de saúde, eu não pergunto na região quem é de direita ou esquerda, eu simplesmente vou lá e faço a unidade básica de saúde porque é necessário fazer a unidade básica de saúde e o correto a ser feito. Quando eu coloco Vila Velha como a cidade que mais gera emprego no Estado do Espírito Santo, isso faz parte não porque é de direita ou esquerda, isso faz parte porque nós estamos simplificando os processos administrativos que era época de papel e hoje é do digital. Nós estamos falando que essa polarização só coloca no centro do debate quem polariza, mas não gera riqueza, não gera emprego, não constrói creche, não constrói unidade básica de saúde, não constrói centro de convivência do idoso, a polarização só serve para quem polariza. O senhor é contra ou a favor do voto impresso? Eu sou a favor do voto, seja ele impresso, seja ele digital. O importante é ter democracia e a população participar dessa democracia. Contra ou a favor da liberação da maconha? Sou contra a liberação das drogas. Bom, eu lembro aqui na primeira entrevista, na entrevista que eu fiz com o senhor há quatro anos, que o senhor foi eleito prefeito de Vila Velha, que contemplava no seu programa o bem-estar animal com previsão até de construção de um hospital para pets. Não aconteceu esse hospital, né prefeito? Como é que o senhor responde sobre essa promessa que não foi cumprida? Olha, nosso plano de governo do nosso mandato atual, nós temos 95% dele já cumprido. 95% do plano de governo. Quando a gente faz um plano de governo, não é um plano de governo eleitoreiro para querer enganar as pessoas. Igual hoje aí, tem um monte de gente faltando com a verdade e entrando em desespero. A gente faz um plano de governo com o pé no chão, um plano de governo que seja factível, ou seja, que a gente consegue alcançar e entregar para a sociedade. Ainda não conseguimos fazer o hospital veterinário. Falei ainda, mas nós temos que ressaltar que em Vila Velha é a cidade que mais atendeu animais em maus tratos no Espírito Santo. São mais de 4 mil castrações que nós já fizemos para ter o controle da população animal na cidade de Vila Velha. Já fizemos mais de 800 resgates de animais em maus tratos. Já abrimos para doação, para adoção, animais que estavam em maus tratos, que foram cuidados e hoje estão com ar. Hoje tem uma família. A política de bem-estar do animal na cidade de Vila Velha é uma das melhores que existe hoje no estado do Espírito Santo e a gente vai continuar investindo e, se Deus quiser, em breve a gente vai ter a oportunidade de ter o hospital veterinário funcionando. Bom, em relação a obras, o senhor lista 36 em andamento no programa de governo do senhor, que precisam ser concluídas, que o senhor disse, que pretende concluir caso seja reeleito. Quais são essas obras que o senhor destacaria? A obra que eu destaco é a obra da macodrenagem. Nós estamos fazendo um investimento em parceria com o governador Renato Casagrande de aproximadamente um bilhão de reais para a gente minimizar ou acabar com os alagamentos da nossa cidade. A Grande Cobilândia é um grande exemplo disso. Casas que estavam abandonadas, casas que estavam desvalorizadas. Hoje as casas estão valorizadas porque diminuiu ou acabou o alagamento dessa região. Nós já inauguramos cinco novas estações de bombeamento que vai bombear água de dentro da cidade e vai levar para o mar, evitando o alagamento nas regiões de Vila Velha. Ainda faltam quatro estações de bombeamento para serem entregues. Fizemos galerias, canalização de canais, o Parque Linear da Grande Cobilândia, do Rio Marim, quem conheceu aquilo e quem conhece hoje está vendo a transformação latente na nossa cidade. Só não vê a transformação em Vila Velha quem não conhece a cidade ou quem não anda por ela. Nós estamos falando de obras importantíssimas e de obras extraordinárias também. A exemplo que nós vamos interligar do libanês até Nova Ponta da Fruta. Já está licitada e daqui a uns dias já começa a obra que vai iniciar de Nova Ponta da Fruta, o Calçadão com ciclovio, iluminação, pavimentação, até Interlagos. E após as eleições a gente quer licitar de Interlagos até Barra do Jucu, fazendo a interligação. Mas eu também tenho que lembrar da Ponte da Madalena. A tão conhecida Ponte da Madalena que a nossa meta é até dezembro deste ano fazer a inauguração e nesse exato momento está a obra lá a todo vapor. Nós estamos falando também do Morro do Moreno, uma obra que é extraordinária. Uma infraestrutura para quem vai utilizar, para quem tem mobilidade reduzida vai ter um funicular, ou seja, um trenzinho pegando do pé do morro ao topo do morro. Lá em cima do morro vai ter mirante 360 graus. Lá em cima do morro vai ter um café para acolher as pessoas, para fazerem um lanche, para ir num banheiro que hoje não existe. Nós estamos falando de obras que estão transformando a vida. Mas essas obras que você listou, que a gente colocou no plano de governo, que precisam ser terminadas, tem também as unidades básicas de saúde, como eu citei, que é a de Novo México, a de Rio Marinho, a de Paú, a de Riviera da Barra. Tem também a creche de Jabaieté, que está lá sendo concluída nesse exato momento. Tem também a creche lá do Divino Espírito Santo, que é a creche da Tia Nenzinha, que nós estamos concluindo. São obras que estão mudando a vida das pessoas para melhor na cidade. Sabe por quê? Porque a minha maior missão é cuidar das pessoas e isso eu estou fazendo pessoalmente. Candidato, rapidamente essa pergunta, que falta um pouco mais de dois minutos. O índice, o IDEB em Vila Velha, em 2023, nos anos iniciais, foi de 6,1. Apesar de não ter meta para 2023, esse índice ficou menor, abaixo da meta de 2021 e também de 2019. Como é que o senhor avalia a questão da educação em Vila Velha? A educação de Vila Velha, assim como no país inteiro, passou por um problema gigantesco que foram os alunos fora da sala de aula no ano de 2021, que existiu o lockdown, que as crianças e jovens não estavam dentro da sala de aula. Vila Velha, apesar de estar com essa nota, Vila Velha ainda é uma das melhores que tem no estado do Espírito Santo no IDEB. E nós estamos trabalhando muito para que a gente possa aumentar nos próximos anos. Como que nós estamos trabalhando? Valorizando o profissional de educação. Hoje o nosso profissional saiu do pior para o melhor salário do estado do Espírito Santo. E se você que está nos assistindo e tiver uma dúzia, pode entrar no portal Transparência da cidade de Vila Velha e dos outros municípios para comparar. Nós estamos falando de infraestrutura, que nós reformamos todas as escolas, melhorando o acolhimento às crianças e os profissionais de educação também. Nós estamos falando que nós estamos investindo muito nos alunos para que a gente tenha a oportunidade de entregar a melhor nota e preparar eles para o futuro. Candidato, agora o senhor tem 55 segundos para falar diretamente ao seu eleitor, por favor. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Tribuna Notícias. Quero falar para você que está nos assistindo que eu tenho um orgulho muito grande de ser prefeito de Vila Velha. Eu amo essa cidade. Eu sou nascido, criado, constituí os meus filhos e minha família e hoje eu tenho a oportunidade de ser o gestor dessa cidade. Uma cidade que estava parada no tempo, enferrujada, na lama, 20 anos de atraso e eu trouxe ela para a atualidade. Eu quero falar para você que está nos assistindo que se eu tiver uma segunda oportunidade, nós vamos avançar com Vila Velha, colocar Vila Velha 20 anos na frente da sua história, colocar Vila Velha 20 anos na vanguarda e eu quero fazer isso juntos, junto com você que está nos assistindo, porque na cidade de Vila Velha ela não está sendo construída apenas por mim, ela está sendo construída por várias mãos. A exemplo da parceria com o governo do Estado, com os deputados federais, com os vereadores, com as lideranças comunitárias. Vote 20, prefeito Arnaldinho. Ok, candidato. Muito obrigado pela participação. E amanhã, na Sabatina, com os candidatos a prefeito de Vila Velha, vamos receber o coronel Ramalho do PL. A entrevista começa pontualmente às 11h15 e eu te espero. Daqui a pouquinho o Tênis já volta. Já, já.